O fato é que durante a pandemia as plataformas de streaming tiveram destaque, né, Vitor? Pois é, e para conversarmos um pouco mais sobre o assunto, convidamos a jornalista Daniele Viana. A Dani, ela é criadora da página Sessão Pipoca. Boa tarde, Dani. Muito bem-vindo, Antenados. E também, do outro lado, o professor de cinema e audiovisual, Eugênio Rego. Boa tarde, professor. Bem-vindo, Antenados. Olha só, a gente estava aqui, né, trazendo essa matéria que faz esse paralelo cinemas ou plataformas de streaming. A gente sabe que com a chegada da Netflix, da Amazon Prime, a Disney+, dentre outras plataformas, tem causado um verdadeiro rebuliço, né, no mercado. Como vocês... Eu queria saber como é que vocês analisam esse crescimento e o impacto dessas plataformas no cinema tradicional. Seriam as plataformas de streaming o futuro, ou uma evolução do cinema, ou o que é do cinema tá garantido? Eu acho que não é nem futuro, mas eu acho que já é presente mesmo. Porque a gente já teve muito o auge das plataformas de streaming, né, que surgiram aqui no Brasil. A primeira foi a Netflix, que acho que já tem mais de 10 anos. Não, completou 11 anos agora. E eles já tiveram a novidade. Eu acho que hoje eles não são mais o futuro. Eu acho que eles hoje são realmente o presente. É o que a gente já vivencia. E como tudo na vida, como tudo que é novo, acaba que fica muito massificado. Então as pessoas já estão mais acostumadas. E é tanto que eles mudaram a forma das pessoas verem essas plataformas, né? Como a gente vê agora, eles estão bloqueando o compartilhamento de senhas para outras pessoas. E aí eu já até volto pro professor, que eu acho que isso pode ser uma pesquisa pro futuro. Isso pode ser. Será se esse impacto do bloqueio das senhas vai beneficiar o cinema? A gente ainda não sabe, né? É. Eu particularmente, assim, todo mundo aqui é da comunicação, né? Vocês lembram que as mídias, elas vão sobrevivendo ao avanço das tecnologias, né? A gente falava que a televisão ia acabar com rádio, a gente, quando chegou a internet, ia acabar o jornal. A gente vê que não é bem assim. Eu acredito que as plataformas, elas ocuparam o lugar das locadoras. Vocês estão falando de millennials, né? Eu sou de uma geração antes, eu sou da geração X. E eu sou do tempo que você alugava fita e depois passou a alugar DVDs, é isso? E o que que acontece? Com a chegada do streaming, vocês viram que as locadoras foram, principalmente também a questão da pirataria, né? O cinema, ele correu atrás disso. Vocês vão lembrar do... Que parece uma coisa pré-histórica também, né? Do cinema 3D, que foi uma forma que o cinema encontrou de atrair novamente o público para as salas. Só que foi uma tecnologia que é igual tablet, né? Sim. Que ela existe, mas ela não é algo popularizado. Então, o cinema cada vez mais, como uma mídia, né? Ele também corre atrás de se atualizar e descobrir, na verdade, o que é que as pessoas... O que é que traz as pessoas ao cinema? E a gente precisa lembrar também de que o cinema, ele é uma arte e como arte, ele é uma experiência. É infinito também. São experiências completamente diferentes você ir ao cinema e assistir o mesmo filme em casa. Vou citar um filme que está estreando agora no streaming, o Oppenheimer. Oppenheimer é uma obra de arte. Tem uma sequência lá, não vou dar spoiler aqui, mas tem uma sequência lá de uns 10 minutos, que é quando eles vão testar a bomba, que a sensação que você tem na sala de cinema, inclusive dá repio até agora, só de lembrar. Eu também, professor. Eu também assisti no cinema. Então, é uma experiência que você fica tenso, parece que você está lá naquele momento, né? E a música te deixa ali... E é uma experiência que você não vai ter em casa. O streaming, torno a dizer, ele ocupa esse espaço do home TV, né? Que é você assistir, ter esse conforto de assistir em casa, assistir quando quiser, da forma que quiser, fatiado, de uma vez só, à vista ou à praça. Parcelado. Parcelado. E eu acredito que é uma realidade, a internet é uma realidade, mas como nada substitui o talento, eu acredito que nada substitui o cinema. O cinema não está em ameaça. Tanto é que a gente vê que os filmes estão ficando maiores, porque a tecnologia que tem por trás disso, hoje, permite que o roteirista se aprofunde mais naquela história, e conte, e tente chegar pelo menos o mais próximo possível daquilo, da experiência da leitura, né? Olha, em fevereiro a gente teve a Semana do Cinema, que para quem não sabe que está de casa, os ingressos estavam sendo vendidos a R$12,00, além de descontos em combos de pipoca, refrigerantes. E o que vocês podem elencar? Além dessa, que é uma estratégia, né? De trazer a pessoa de volta para o cinema, para as salas, atrair esses grandes públicos de forma mais frequente. O que a gente poderia também elencar de estratégia para os cinemas voltar a ter grandes públicos mais frequentes, porque o público maior, massivo, ele está em estreia de blockbusters, né? Então, a gente tem Duna, a gente tem Godzilla e Kong, Novo Império, né? Que bateu até Duna mesmo, né? Na estreia de final de semana. Então, como é que vocês poderiam pensar, elencar algumas estratégias de voltar a trazer esse grande público de forma mais frequente para as salas de cinema? Essa Semana do Cinema, por exemplo, eles sempre colocam, acho que acontece uma vez no ano, eles sempre colocam durante uma semana que são filmes que não são tão conhecidos. São filmes que não têm tanto apelo da população em geral. Então, eles lançam essa promoção para atrair essas pessoas para o cinema, pessoas que normalmente não iriam assistir esse filme no cinema. Então, é um valor que é mais barato, mas que com consequência, como vão mais pessoas, acaba que compensa para os estúdios, né? Para os grandes estúdios. Então, essa é uma estratégia que eu achei muito legal. Aqui em Teresina, só um shopping adotou a promoção, né? O outro não... Prefiro não adotar. E esse é um tipo de estratégia muito boa. Outra estratégia que eu acho muito legal foi o que aconteceu com o filme Barbie, né? Sim. Que ali ninguém... Gente, eu lembro como se fosse hoje. Ali foi um fenômeno. Um fenômeno. Eu lembro como se fosse... Eu fui a pessoa que quando começou a sair aquelas fotos dos bastidores, eu falei, gente, isso aqui vai ser uma bizarrice. Isso aqui é uma coisa... Da onde que a Margot Robbie aceitou um negócio desse? Isso aqui é fim de carreira. O Ryan Gosling de quem? Eu falei, meu Deus, aonde que ela teve na cabeça dele? Isso aqui vai ser uma chacota. Chacota. O que aconteceu, gente? O filme bateu mais de um bilhão de bilheteria. E a própria Margot Robbie, ela prometeu para o diretor, a gente vai bater um bilhão. Então, ela acreditou tanto no projeto que, olha, e bombou. E beneficiou quem? Open Rain. Sim. Vamos admitir que Open Rain é um baita filme. Isso é um baita filme. Mas que ele pegou a onda do marketing da Barbie. Barbe Heimer, né? Barbe Heimer. Isso é um fato. O filme isolado não teria tanta bilheteria quanto teve. E eu assisti os dois. Eu assisti Barbie num dia e Open Rain no outro. Que é completamente diferente, né? Sim, total. Então, eles pegaram essa onda aí da Barbie. Aí a gente pode perguntar assim, mas o que foi que eles fizeram? Gente, não tá... É muito difícil saber o que eles fizeram. Na verdade, eles não precisaram fazer nada. O próprio público foi o famoso marketing orgânico. É, o marketing bem feito também, né? Foi o próprio público que ficou pedindo. A internet pegou pra cima. A internet pegou pra cima. As pessoas foram de rosa pro cinema. Eu, o Gabriel, a gente foi de rosa pro cinema. Eu, o Gabriel e o John também, a gente foi de rosa pro cinema. O mundo todo foi de rosa pro cinema. Então, é um fenômeno, assim, que poucas vezes acontece. Eu lembro que isso acontecia muito no lançamento do filme do X-Men. Harry Potter. Eu assisti... Do Harry Potter. Eu assisti o X-Men do primeiro de 2000. No cinema, que a gente antes tinha... Não tinha a internet, que a gente tinha que enfrentar uma fila gigantesca pra pegar uma vaga. E eu lembro, como se fosse hoje, a gente... Uma fila enorme no shopping pra ser X-Men. E o pirata era péssimo também. Ainda tinha umas partes, ainda, que estavam em tela verde. Então, tinha pouca tecnologia, mas tinha mais audiência. Como é que a gente pode explicar isso? Gente, eu, particularmente, assim, a gente tem um grande problema no Brasil. Talvez, eu considero como um problema, porque o público brasileiro, ele é muito acostumado com o tipo de filme que ele começa a ser feito no Brasil lá nos anos 40. Que é a comédia. O brasileiro, ele gosta muito de comédia. Filmes que são de fácil consumo. Então, tudo aquilo que, mais ou menos, sai desse escopo é difícil de vender pro brasileiro. A gente, inclusive, tem emissoras de televisão que estão criando plateia há muito tempo. Que criou a sua própria central de produção de filmes. Mas é sempre... Eu nunca vou assistir no cinema porque, pra mim, tem cara de minissérie ou tem cara de telenovela. Porque os atores são basicamente os mesmos, né? Então, eu espero chegar no streaming. Então, isso também afasta muito o público brasileiro de outras cinematografias, né? De outros filmes. Vamos lembrar também que filme de ação é bom, né? Filme de amor é bom, né? E esses mais... Como é que a gente chama? Esses filmes que discutem mais a condição humana, que é realmente... Vou colocar aí o cinema com C maiúsculo, né? Esses aí, eles ficam meio pra aquele pessoal realmente que gosta mais de cinema. Que vai pro cinema pra sofrer, né? Pra pensar na vida. Pra sair completamente, assim... Uma experiência pessoal. Desolado. Meu Deus, a vida não tem sentido, né? O brasileiro não é essa pessoa, né? O brasileiro, no normal, não é... Não curte muito esse tipo de filme. Eu jogo mais alto astral, né? Isso. Agora, assim, a gente tem sempre que lembrar que... Eu considero ir ao cinema um ritual. Eu me preparo pra ir ao cinema. E eu também me preparo no dia que é meia pra todo mundo. Porque eu não sou besta. Oh, meu Deus. Apesar... Uma das principais reclamações é a questão do valor, né? O cinema é uma arte, cara, tanto pra fazer quanto pra consumir. A gente tava ainda agora falando sobre a qualidade das salas de cinema hoje em dia. Sim, elevou muito nível. De que o som é maravilhoso, né? E tem outros formatos, o VIP, né? Exato, exato. Então, isso é muito caro. É muito caro fazer cinema e é muito caro exibir cinema. E principalmente cinema de qualidade, né? E o cinema precisa, ele tá ali pescoço a pescoço, né? Cabeça a cabeça com as inovações tecnológicas da área de comunicação. Senão, ele vai perder novamente pro compartilhamento de senhas, né? O que eu acho também nesse sentido é que a gente fala muito em acesso à cultura, mas quando a gente pega na ponta o ingresso de cinema hoje, se você vai, se não sai... Você ir ao cinema hoje não sai menos de 100 reais. Exatamente. Você vai gastar isso, sabe? Então, como é que a gente pode chegar lá na comunidade que tem acesso a um stream, uma plataforma de 20 reais, 30 reais, né? Então, eu acho que esse ainda é um dos gargalos que o cinema tem que dosar e que vai batendo de frente com as plataformas. Mas não deixa de ter o público fiel, que é aquele que tem prazer de pagar por esse valor, de valorizar. Enfim, são duas pontas do mesmo assunto que a gente tem que analisar esse ponto também, né? E tem outra coisa, Nath, também. O cinema é uma experiência. Sim. O cinema é uma experiência, é uma arte, é a sétima arte. Mas, em contrapartida, pelo menos a minha opinião, as plataformas de streaming também possibilitaram produções independentes a ter um alcance maior. Aqui no Brasileiras, Bom Dia, Verônica, Cidade Visível, As Five, são produções que têm um alcance global até que interessante. Dark, da Alemanha, La Casa de Papel, da Espanha. Então, são produções independentes de outros locais, fora o americano, fora o hollywoodiano, que ganharam o mundo, né? Então, tem muito disso também. Eu acho que uma coisa não vai invalidar a outra. Eu acho que uma questão de preferências e experiências, né? É, foi o que a gente decidiu. Infelizmente, o nosso bate-papo está chegando ao fim. Infelizmente. A gente queria conversar muito sobre isso. Ambos estúdios foram maravilhosos, mas acho que a conclusão que a gente teve aqui hoje é que cada qual tem o seu espaço, né? Tem espaço no streaming, tem espaço para cinema. Vai muito de que forma você quer apreciar, né? Os filmes, enfim, no geral. Gente, muito obrigada. E o Dani, que já é da casa, já está por aqui. O professor também foram contribuições riquíssimas, né, Vitor? Exatamente, muito obrigado, viu? Imagina, tá ótimo. Obrigada.